O maior e mais eficaz telescópio espacial construído pelo homem agora revelou alguns sinais da existência de vida em um exoplaneta distante. O telescópio espacial James Webb foi apontado para um sistema estelar vizinho em busca de conseguir informações valiosas sobre a vida no universo. O sistema estelar escolhido foi K2-18, onde existe uma pequena estrela anã vermelha localizada a 124 anos-luz da Terra. O objetivo da missão era observar e compreender melhor o seu único planeta em órbita, designado por K2-18b. Os cientistas já há algum tempo suspeitavam que esse mundo poderia abrigar oceanos em sua superfície e possíveis bioassinaturas. A grande descoberta foi que o James Webb detectou uma evidência de que esse planeta poderia de fato estar coberto por um enorme oceano, que possivelmente abrigue a vida. O Webb também analisou a sua atmosfera e foi detectada uma molécula chamada sulfeto de metila, ou na sigla DMS. E pelo que se sabe, apenas organismos vivos podem produzi-la, pelo menos aqui na Terra. Então, isso significa que K2-18b pode estar cheio de maravilhas. Eu me chamo Gabriel Souza, seja muito bem-vindo! E se você gosta de vídeos desse tipo, então lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro de mais conteúdo sobre o espaço. K2-18b é um alvo tentador para os astrônomos que procuram vida além do Sistema Solar, já que pesquisas e observações anteriores indicavam que o planeta poderia ser um mundo raiciano, o que significa que seria um planeta aquático, cheio de água, um ingrediente vital para a vida. K2-18b tem um raio duas vezes maior que o da Terra, e é aproximadamente oito vezes mais massivo. Ele é classificado como um mini-netuno, que são planetas maiores do que a Terra, no entanto, são menores do que o gigante de gelo do Sistema Solar, Netuno. O planeta provavelmente está dentro da zona habitável da estrela, ou conhecida também como zona caixinhos dourados. Essa região é definida pela distância ideal que um planeta precisa estar de sua estrela para que a água líquida possa existir na superfície. E K2-18b está perto o suficiente de sua estrela para receber quase a mesma quantidade de luz e radiação que a Terra recebe do Sol. No entanto, um dos grandes problemas é o fato do planeta estar travado em sua estrela. Isso significa que não existe variação entre dia e noite como na Terra. Em K2-18b, o lado virado para a estrela possui dias infinitos, e o lado que não é iluminado possui noites infinitas. Este fenômeno é conhecido como travamento de maré. É muito comum em planetas que orbitam anãs vermelhas, pois normalmente eles ficam muito próximos a elas. Inicialmente, o planeta foi descoberto com um telescópio espacial Kepler no ano de 2015. Mas foi apenas com o famoso Hubble que os cientistas começaram a acreditar que K2-18b poderia ter uma atmosfera rica em vapor d'água. Mais tarde, com a ajuda do seu sucessor, o James Webb, os cientistas finalmente tiveram certeza sobre a composição química da atmosfera de K2-18b. Os pesquisadores conseguiram identificar metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta, indicando que poderia ser de fato um planeta raiciano, coberto por oceanos profundos e com uma atmosfera rica em hidrogênio. O telescópio examinou K2-18b durante duas horas e meia em frente à sua estrela hospedeira, e os instrumentos a bordo do Webb examinaram a luz da estrela que passava pela atmosfera do planeta. E isso fornecia pistas sobre quais gases estavam presentes em sua atmosfera. E este foi o resultado obtido. Um gráfico que, em resumo, mostra as altas quantidades de metano e dióxido de carbono na atmosfera de K2-18b. Além de revelar moléculas de carbono, as descobertas também mostraram a possível presença de algo muito mais interessante. Como eu disse, o James Webb parece ter detectado o sulfeto de dimetila, que na Terra só é produzido como um subproduto da vida, criado principalmente pelos fitoplanctons nos oceanos. Esse produto químico possui um cheiro muito ruim, já que ele é feito principalmente de enxofre, hidrogênio e carbono, e é o composto orgânico mais bem distribuído pela atmosfera da Terra. Em K2-18b, isso seria uma possível bioassinatura, que nada mais é do que vestígios de que já houve ou existe vida presente no planeta. Entretanto, é claro que isso não significa que a vida seria inteligente. Pode ser aquática ou microbiana. Talvez até complexa se as condições para isso forem adequadas. Não teremos certeza a menos que viajamos para lá. Mas é muito cedo para concluir que K2-18b está repleto de vida, e os investigadores já alertaram rapidamente que são necessários mais dados sobre este exoplaneta, principalmente quando se refere ao sulfeto de dimetila. Porém, a existência de um vasto oceano na superfície ainda é levado muito a sério. Acredita-se que o planeta possa sustentar um oceano devido às altas quantidades de metano, dióxido de carbono e hidrogênio na atmosfera, e a pouca quantidade de amônia. No entanto, não podemos confirmar a presença desse oceano ainda, devido a alguns problemas. Como o planeta possui um raio duas vezes maior do que a Terra, isso significaria que o seu interior provavelmente contém um grande manto de gelo de alta pressão, assim como Netuno. E isso desestabilizaria o clima no planeta, pois impediria que os materiais presentes em seu núcleo fossem para os oceanos. E mesmo que houvesse algum oceano líquido, não há garantia de que ele sustente vida, pois ele poderia ser muito quente para qualquer coisa viver nele. Os cientistas acreditam que as camadas mais baixas da atmosfera devem ter temperaturas muito altas. E também, esse oceano pode não conter os ingredientes químicos necessários para sustentar a vida. Além disso, detectar tal oceano ou descobrir o que existe na superfície é difícil pelo lado de fora. Este mundo, em breve, será novamente um alvo de observações do telescópio espacial James Webb. O que nos dará a grande certeza da presença de sulfeto de dimetila na atmosfera e se a vida pode realmente existir em K2-18b. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por toda a sua atenção até aqui. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois ajuda muito. Até a próxima!